Hey tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês tropa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês o novo glitch de duplicação que saiu aqui no GTA V Online galera, e tá muito fácil. Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, né tropa, já sabe né? Já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Quer ter os melhores carros modos na sua garagem para você tirar aquela onda na sessão, tirar aquela onda no encontro de carros? Então galerinha, clique no link que tá na descrição e solicite a tabela de veículos para você escolher o seu, acesse agora! Tá afim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta? Fale com a Supreme Mods galera, o link pra contados tá na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta. Bom pessoal, com essa nova atualização chegou um novo glitch de duplicação e tá muito fácil e todo mundo vai conseguir fazer, tá galera? Você vai precisar de ter um Easy Futuraço aí todo tunado, né? Um carro da Arena War, pode ser o Easy Futuraço ou qualquer outro carro da Arena War. Você vai precisar de ter também tropa, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver aqui na Floreco Sur e Maze Bank. E você vai precisar de ter uma oficina de tuning. Só que calma aí galera, ela tá custando, olha só, a minha é essa daqui. E tem essa daqui galera, que tá totalmente grátis. Então vai lá e garante a sua oficina de tuning gratuitamente, beleza? Então vamos lá pessoal, a gente vai precisar também de ter vários aqui LG RH8 aí gratuito na garagem. Então vou mostrar pra vocês aqui ó, LG RH8 e ele tá grátis pra mim. Caso o seu não esteja de graça, é só você se registrar no site da Social Club, beleza? Então vamos lá galera, vamos fazer o passo a passo aí. Vamos fazer a nossa restauração, tá? Em última localização. Depois a gente vem aqui e troca o traje só pra salvar essa última localização nossa, que vai ser perto da oficina de tuning aqui, beleza? Então vou trocar o traje aqui, vou voltar pro meu traje original. E vai dar o carregamento da bolinha laranja ali. Carregou a bolinha laranja, tropa, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um LG RH8 aqui, vamos entrar nele e sair da garagem com ele. Então vamos fazer isso aí galera, acelerou o carro. Vamos aguardar o carro chegar lá fora. Beleza, agora a gente vai entrar com o veículo novamente na garagem. Então vamos dar uma resinha aqui e vamos entrar novamente com o veículo na garagem. Beleza galera, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no nosso Easy Futuraço, apertar Start, vai cancelar e rapidamente dar seta pra direita. Olha só, vou fazer aqui ó, aperta Start, cancela e aperta seta pra direita. Beleza galera, o carro vai ir pra oficina de tanning aqui dentro da sua oficina de tanning, beleza? Então vamos lá, aqui você vai vir em freios, vai botar o original e colocar novamente o que tava nele, tá? Depois você vai vir aqui em para-choques, né? Vamos fazer aqui o primeiro. Coloca o original, coloca o último que tava, aperta, deixa em cima dele. Aperta Start, GTA Online e vai encontrar nova sessão, galera. Só isso que tem que fazer aí, tá? Então vamos clicar aqui, vamos confirmar. Agora é só você esperar carregar e chegar na nova sessão aí, que eu vou estar explicando pra vocês o que tem que ser feito aí, beleza? Vamos aguardar aí subir pras nuvens, beleza? Vamos ver se encontra nova sessão rapidamente aqui pra gente. Vamos lá. Bom pessoal, já cheguei na nova sessão aqui. A gente vai spawnar do lado de fora e tem o Easy Futuraço aqui, galera. Esse Easy Futuraço já é a cópia, tá pessoal? Então tá do lado de fora aqui, o Easy Futuraço é a cópia. Então eu não vou pegar esse carro, eu vou ir andando até a minha oficina de tanning. Vamos lá galera, se você spawnar dentro dela, é só você fazer o procedimento que eu vou fazer agora dentro da oficina, tá? Que você tiver o dormitório, você vai spawnar dentro da garagem. Então eu vou entrar aqui, beleza? Vamos entrar. Se você aparecer aqui dentro, né? Dentro do dormitório, é só você fazer daqui pra frente o processo. Então chegou aqui pessoal, olha só. Vou lá na parte onde estão os carros. Vocês vão ver que o meu Easy que eu dupliquei está ali. E agora eu vou vir aqui, ó. Veículos, devolver veículo pessoal à garagem. E olha só galera, prontinho. Galera, veículo duplicado muito fácil. E pra salvar o veículo agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai entrar no veículo da seta pra direita. E a gente vai fazer qualquer modificação no veículo pra estar salvando ele, tá galera? Nessa daqui, eu fiquei escolhendo muito aqui, galera. Mas eu simplesmente coloquei o emblema do comando. Nesse daqui eu vou mudar a cor secundária dele, tá? Mas você pode mudar qualquer item aqui pra estar salvando o veículo na garagem. Tá galera, aqui eu fiquei em dúvida do que fazer, mas depois nas próximas duplicações eu simplesmente estava colocando aí o emblema do comando no carro. Então nesse daqui eu vou simplesmente mudar a cor secundária dele, tá vendo? Esse aqui está na primária, eu não vou mexer na cor dos detalhes dele, tá vendo? Porque já está com azul ultra. Então eu vou lá na cor secundária aqui, ó. Eu só coloquei o emblema do comando e já está pronto, galera. Nesse daqui eu fiquei escolhendo um card ainda, né? Porque eu fiquei com medo do emblema do comando não dar. Mas depois eu testei e deu. Então se você simplesmente colocar o emblema do comando, dá certo. Então nesse daqui eu vou simplesmente trocar a cor secundária dele aqui, ó. Mas pode ser qualquer modificação, galera. Pode ser qualquer modificação. Você pode simplesmente trocar a cor dele e depois voltar para o original, tá? Você troca, deixa o carro ir para a garagem, volta aqui e pronto. Galera, eu botei a cor secundária, tá vendo? Pronto, galera. O veículo já fica salvo na sua garagem. Agora é só você repetir o processo, galera. Você duplica carro muito rápido, muito fácil. Então todo mundo vai estar conseguindo fazer essa duplicação aí porque está muito fácil, galera. E os requisitos dela, o jogo está dando praticamente de graça, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço do Kishu. Valeu, tropa!